Eu vou trollar o açúcar de várias formas possíveis do Minecraft até ele não aguentar mais Açúcar, aqui atrás tem árvores comuns, dá uma olhadinha atrás Normalzinho, é normal Agora eu vou pedir pra você encontrar qual árvore tem algo de diferente aqui delas Essa aqui, ó Tem certeza? Olha aí Uma beira Não, não é essa Ah, daqui dá pra ver? Dá, dá pra você... Na verdade não Ah, então fica difícil Mas tá, deixa eu explorar aqui Eu vou te dar uma dica muito boa, tem um animal perto dela Um animal? Ele tá perto de mim também Ah, então perfeito, deixa eu voltar, deixa eu voltar Essa aqui Não, uma animação perto dela Agora ele vai tentar me encontrar no pique esconde Só que eu não vou deixar isso acontecer ficando pequeno Valendo Eita, pega já, véi? Sim Um, dois, três Tá, gente, tá igual a hora da gente trollar o açúcar da primeira vez Primeiro eu vou tá me transformando num aldeão aqui na frente 20 segundos Aí, viria um villager aqui tranquilo Eu acho que ele não vai desconfiar que eu sou um villager Depois que eu virar um villager aqui Eu vou tentar ir perto daquelas ovelhas Pra gente conseguir ficar pequeno O açúcar tá do meu lado aqui Tá, deixa eu ver assim Ele tá ali na frente Tá na hora de camuflar Gente, vamos correr e ir lá pra ver Tu encalmou Ok, ele tá bem longe daqui Agora eu voltei a ser player Ai, fiquei pequeno demais E agora fiquei pequeno totalmente Eu acho que ele não vai conseguir me encontrar onde eu tô aqui agora Será que ele vai? Vou começar a suspeitar dos mobs, cara Alex, se você fazer algum barulho eu te dou 100 reais no Pix, hein? Tá, ele falou pra me fazer um barulho que ele vai me dar 100 reais no Pix Eu quero 100 reais no Pix, cara Tá, só que eu tenho que ser muito rápido, gente Não dá pra usar assim? Não dá pra usar Eu vou ter que fazer o seguinte Ai, quase que ele me viu Suspeitando desse arangola, hein? Ai, não é o arangola Meu Deus do céu Alexei, socorro! Tá, vamos correr aqui atrás Vamos usar o foguete Peguei mais um pouquinho de foguete E eu vou chamar a atenção do açúcar Quando ele estiver bem perto Eu vou e fico minúsculo Quer ver? De pouco o Alexei saiu até do mundo E eu tô aqui procurando que nem tanto Pelo visto o açúcar tá bem perdido Vamos ajudar ele a encontrar a gente Tá, ele tá naquela montanha ali em cima Eu só quero que ele veja tacando foguete, cara Eu tô aqui, ó Que açúcar aqui embaixo Acabei de dar uma dica pra ele Eu falei que eu tô aqui na casa Mas eu acho que ele não vai acreditar muito bem Vixe, tô ouvindo barulho Meu Deus, ele acreditou Vamos fazer barulho aqui E agora vamos ficar minúsculo Será que vai dar certo, cara? Tá A gente fez barulho e ele tá aqui dentro Foi mais uma trollagem, meu Deus Gente, ele tá atrás de mim Eu acho que chegou a hora de eu bater meu nome Eu vou esperar ele sair daqui Olha o tamanho do açúcar ali, cara Tá, acho que ele não tá me vendo Então eu vou voltar pro tamanho normal E vou tentar bater meu nome Antes que ele me encontre É, realmente Tem um buracão aqui em cima da casa, né? Acho que ele não tá me vendo Ah, não tá 1, 2, 3, Alexei Ah, que isso? Onde você tava, menino? Eu tava escondido Mas aonde? Você não me encontrou? Eu tava pertinho da casa Oxi, eu fui lá em cima Aqui ainda, medo Caraca Mas eu ganhei açúcar Esse foi muito ruim Agora, ele ainda vai tentar me encontrar Mas vamos voltar lá na árvore Pra ver se ele conseguiu encontrar Qual é a verdadeira Ah, só tem esse bichinho Ele tava aqui do lado, ó Pra te mostrar logo de uma vez Pra você ver o que que é Eu quero que você descubra O segredo dessa árvore aqui Ah, tem um botão, mano Tô com medo de clicar Pode clicar Não morde não, relaxa Meu Deus Espera Você tem que fazer alguma coisa Ei Aham Cadê? Aham Tem mais, tem mais Cadê? Meu Deus, tem muita tensão Você tem que apertar nos botões Isso Tem mais um Azúcar, falta mais um Cadê? Falta mais, falta mais Aí, baixo Último, último Aí Meu Deus Agora libera a obra Caraca, que da hora Ai, eu tomei dano É, porque fechou Isso aqui é tipo Um esconderijo secreto Tá vendo? Gostei, gostei demais Nós estamos aqui presos Agora a gente tá preso junto, Azúcar Vamos ter que viver assim, cara Vai, vamos embora Agora, eu coloquei Três portas fake E cada uma delas Existe apenas uma forma de abrir Ele vai ter que descobrir qual é Agora, a gente tem Três portas secretas Você pode tentar descobrir Como entrar nela Sem quebrar E pode entrar no criativo também Aqui tem porta secreta? Sim, cada uma delas Vai abrir de alguma forma Eu preciso que você abra as três Tá, no criativo? Pode usar no criativo Pode usar Mas não pode bater Vou lá, então Ok Inteligente Inteligente, gostei Pensou bem Mas não é isso Uma deve funcionar assim Uma deve funcionar assim Eu vou te dar uma dica Essa daqui é a mais fácil De abrir com a mão Essa aqui? É, a única que abre com a mão Nossa, ele já descobriu, droga Eu tinha que desbloquear Os dois botões Meu Deus, pera Que tá abrindo ainda É, porque ela é muito secreta Você precisa ter paciência Pra ela abrir Aí Tá, essa foi só a primeira Agora você tem que descobrir As outras duas Como abrir Gostei, acho que eu vou pôr Na porta da minha casa Ninguém vai descobrir como abrir Confira em mim Ok, essa daqui eu posso olhar dos lados? Pode, pode fazer tudo Ok, eu vi um trilho ali Será que existe? Eu vou te dar uma dica Tem a ver com isso Tem a ver com isso Tem a ver com trilho? Ah Não sei Pera, pera Meu Deus do céu Eu tô bugado Eu tô bugando tudo Ó, eu vou te dar mais uma dica Você vai ter que usar esse item Com mais uma coisa Ah É... Será que é assim? É... Acho que é do lado aqui Pera aí É... Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus É assim mesmo, Suga Só que você tem que colocar certo É mesmo? Aham Ok, eu tô confiante Vou fazer até um trilho bonito Ah não, véi Não Agora eu vou... Será que é isso, Suga? Você acha que é isso? Eu não vou deixar você ganhar, Suga Eu vou te encontrar, cara Ah, quero ver Já vou começar a contar aqui Um... Dois Três Cara, a minha ideia é virar mob Tem vários villagers aqui Eu preciso matar um deles rápido Antes que ele me vê Eu sou todo branco Muito destacado Pronto Consegui virar villager Ih, lá vou eu Quem não se escondeu Não se esconde mais O duro é que o villager anda muito rápido Qualquer pessoa vai se confiar disso, velho Então eu vou ter que se esconder mesmo Eu vou cavar um buraco aqui Quero ver Pá, aquela ovelha Não É um movimento normal Tudo bem, então Tá, gente Será que se eu ficar pequeno E trollar ele Ele vai desconfiar Porque eu já fiquei pequeno Na hora de procurar Será que agora ele vai desconfiar? Tive uma ideia Eu posso ficar muito pequeno E deixar ele fazer as coisas Pra gente encontrar onde ele tá Como ele pode escutar O que eu tô fazendo A gente pode sentar Opa Alguém quebrou alguma terra Ele tá chegando perto, eu acho Ele tá aqui em cima Ele vai escutar, cara Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar quieto Não, não foi aqui Já sei o que eu posso fazer, gente Eu vou tentar trollar o açúcar agora Ficando pequeno de novo Tá, eu vou subir nessa casa aqui Que é o centro de tudo primeiro E agora eu fiquei minúsculo Tá, coloquei uma velocidade a mais aqui pra mim Agora a gente vai poder descobrir Onde o açúcar tá Sem que ele saiba onde eu tô Quer ver? O que eu vou fazer, ó Pronto Ai Ele tinha atacado um foguete aqui pra frente Não tinha? Açúcar, açúcar Aonde o senhor foi parar? Opa Calmou que tem um villager muito estranho aqui Pera aí Será que esse aqui é o açúcar? Eu acho que é o açúcar, gente Eu acho que eu encontrei o açúcar Ah, não é É só um villager normal Pera aí Esse villager daqui não tá legal, não Ah, não Eu tô achando que eu encontrei Eu tô achando que eu encontrei ele Que movimentação estranha que é essa aqui, villager Vamos dar uma velocidade pra ele aqui Vamos fazer um negócio aqui, ó Eu sei uma forma de encontrar o açúcar Eu vou aumentar o meu tamanho pra dois Pra ver se ele vai olhar pra cima Que que é isso? Que que é Olhou pra cima E se eu aumentar pra três? Será que ele olha mais pra cima? Eu acho que eu encontrei Nossa, eu tenho que chegar lá Eu tenho que voltar lá na minha Eu já tô correndo Deixa eu bater o nome dele Um, dois, três, açúcar Vamos botar o tamanho normal agora Ah, mas que que é isso? Que susto Eu sabia, eu falei Eu vou ficar maior aqui Porque se ele olhar pra cima Ele realmente é um açúcar Aí na hora que eu olhei Você olhou pra cima Dentro dessa TNT É possível colocar vários itens E dependendo do item A explosão dela fica maior Açúcar, eu te dei três itens Oi, deu E aqui tem uma TNT Clica nela Como segura o botãozinho Ai, que medo Que que é isso, velho Você vai ter que colocar aí dentro Um desses dois itens E colocar a redstone do lado dela Pra ver o que acontece Tá, deixa eu ver Não, você tem que colocar dentro mesmo Ah Dessa forma Assim Meu Deus Que medo E agora você coloca Ai, que medo Parece que ela vai ficar Mais mil vezes mais forte Vamos lá Coloca Corre Ai, que medo Será que funciona com terra Dá pra tentar Aqui ó Você tem outra TNT Coloca nela aí Vamos ver Ai, não dá Não dá Só com esses itens mesmo Mas eu quero uma XP Eu quero uma XP Eu quero uma XP Ativa ela aí que dá certo, velho Ai, vem Será que eu morro? Não morro não Nossa, eu já tô com level 50 de XP Caraca, velho Que roubado Muito Agora eu vou desafiar você Em uma batalha de Blade Açúcar Eita Vamos lá Você tá com uma Eu tô com uma Eu tô com o meu aqui Meu escolhido Vamos lá Então no 3 a gente taca, beleza? Vai 1, 2, 3 Taquei Vamos ver que o movimento Vai ganhar, hein Ai, meu Deus do céu, velho Aqui parar de girar primeiro Perde Caraca Não, não, não Não ganha Vai vermelho Vai vermelho Vai, parou Vai vermelho Isso A dele tá de ser mais fraca já Ah, não tá não Só pra, só pra, só pra E se eu tacar uma terra na sua, Sucar? Não, sai fora Toma Não para Não atrapalhou em nada Atrapalhou, isso é muito forte Ih, tá parando, tá parando Ih Qual será que vai parar primeiro? Eita Ah Ganhei Não, velho Tá louco Ai, ai Tá louco O Sucar, ele tá com muita sorte hoje Ganhei, ganhei, é isso Vamos voltar agora para o portão E será que ele consegue descobrir a forma de entrar em todos? Então, eu pensei num jeito muito aleatório Eu não vi na internet, tá? Eu não vi Eu vou pegar uma Netherly Star Pra que que você vai pegar ela? Não, não, não E olha só Não Ah, ele descobriu, velho Não Eu entrei na minha passagem secreta Caraca, eu jurava que você não descobri, cara Não, boa Você tá sendo inteligente, Sucar Mas, ó Ainda falta a última E a que eu considero a mais difícil Será que você vai descobrir? Vamos ver Cara, esse aqui eu vou até no survival Porque eu sou doido Vamos embora Será que é Canard Star também? Ó, tem um coração aqui Tem um coração Ó Tem alguma coisa a ver com o coração Será? Não sei, hein Eu não vou dar de clima dessa vez Vai sim Dá um soco aí Pronto Dá mais um Tá fraco demais Já te dei uma dica Sem querer te dar Eu te dei uma dica Amentei a dificuldade Ah, até começou Tá, ok Deixa eu ver um negócio Calma Você tá com quantos corações? É, tô com alguns Calma aí Tá O que você tá tentando fazer, Sucar? Não, pera Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Não, não Não subestime Não, não Não é isso, Sucar Não faz isso não, cara Não é isso que vai abrir, não É sim Não é Tô falando pra você Fazendo um coração de redstone Era isso Você tinha que tomar a dano É, ficar com o coração de vida Ah, eu sou muito inteligente Agora, temos um semáforo E não é segredo pra ninguém Que você só pode passar no sinal verde Será que ele vai descobrir que é isso? Agora, Sucar Eu vou te mostrar uns itens E eu quero que você descubra Como ficar vivo contra eles Um semáforo? Como é que eu vou ficar vivo? Meu Deus Ó, eu vou colocar ele Tá preparado? Vai O semáforo Pronto Coloquei Coloquei Aqui atrás Cadê? Aqui, ó O semáforo tá aqui, ó Ah, tô vendo Tá, você não pode morrer Por quê? Como assim? Você tem que descobrir como ficar vivo Ah, como ficar vivo? Tá no verde Ah, mas por que que é isso? Você tá morrendo? Eu tô morrendo Eu sei É só entrar no criativo É isso Não, eu também morro Ah, é? Aham Tá destruindo isso aqui, então Não dá também Ah Ok Ah, só sei Tem que ficar parado Tá, 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 tá Tem que ficar vivo por 5 segundos Ok, ok Cadê? Não tô vendo Ok, parado Ah, ele entendeu Como é que funciona Aí 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 Beleza Tá, você passou Do primeiro teste Agora Nós temos um pistão Super louco Que eu posso estender ele Até onde eu quiser Agora, Suga Cada um de nós Tem um pistão E eu quero que você Descubra o segredo Desse pistão super maluco Ah, eu vou ter que ligar ele, né Meu Deus do céu O que que é isso? Eu já contei o segredo Sem querer Não era pra ter contado, cara Mano Como é que faz pra mudar? Pega o seu aí Você vai ter que construir Primeiro ele Tá, tá Me alavanca Por favor Vamos ver que consegue fazer o melhor circuito com ele Bora O meu ficou assim Bem simples, Asucar Deixa eu ver o meu Vamos ver Eita Qual ficou melhor? O meu, claro Não parece um ganso É verdade Eu vou deixar você ganhar dessa vez Já que você foi muito bem, Asucar Eu tenho um presente pra você nesse vídeo aí Pode usar esse É legal É um presente Ah, é um bichinho de estimação É um pet Ele é muito legal, cara Brinque perto pra ver também Não, eu vou procurar um negócio aqui Na árvore Pode pegar aí Ai, meu novo pet Eu não acredito, cara Coloque pra você usar Ele é legal Que que é isso? Meu Deus Se eu fosse você, eu corri Eu sou o que ele é muito forte Ai, a demonização, velho O que é isso? Tá vendo essa máquina? Eu consigo agarrar quem estiver perto de mim E fazer um estrago em montanhas Asucar, eu tenho um super carro Que eu posso fazer uma coisa muito legal com ele Primeiro eu preciso que você fique Ali na frente Rapidinho Só pra mim testar o negócio Aqui na frente? É um pouquinho mais perto Só mais um pouquinho Não é perigoso, não? Não, não, pode ficar tranquilo, Asucar Fica aí que não é perigoso, tá? Ai, que que é isso? Na minha palavra Que isso aqui não é perigoso, Asucar Que que é isso? Vambora agora Tá bom Tu tá preso comigo, velho Mas fica tranquilo, Asucar Que eu não vou te levar pra lugar ruim Eu vou te levar pra gente Meio que quebrar as montanhas Você tá olhando aqui? Tô vendo Super delicado você, né? Pegando com uma pinça Desculpa Agora eu vou clicar aqui em drill E a gente vai ativar a nossa mineradora Nessa montanha, cara Olha que legal E você tá me acompanhando aqui enquanto isso É, tô tirando Agora, Asucar Cada um de nós tem um hito aleatório E a gente vai ter que tentar derrotar o outro primeiro Ai, é fácil Olha aqui Esse meu bichinho cheio de espinha aqui, cara Você não é palio É porque você não viu a minha arma de tubarão Eu vou acabar contigo com ela Ai, é tubarão isso? Eu tenho medo É tubarão Ah, então Perfeito, cara Ok, eu vou contar até três, hein? Vai, pode ir Um, dois, três Valeu Vai, tubarão Ai, mas deixa eu morrer Cadê você? Eu tô aqui, ó Muito baú, ele vai pro baixo d'água Ainda bem que eu não deixei ele relar em mim, Asucar Se ele rela em mim, eu explodo na hora Ih, ele tá voando aqui Nessa parte, existe uma cama e um baú com esconderijo secreto Agora a gente tá em uma vila E eu quero que você descubra uma cama que tem um segredo Uma cama que tem um segredo? É, e em alguma dessas casas vai ter uma cama com um segredo muito misterioso É... Achei É... Agora, como é que faz pra entrar? Ai, entrei Agora você fica aí dentro Nossa, você encontrou muito fácil, véi Sim, cara Achei que era a cama do Ben 10 até É o meu esconderijo secreto, açúcar, onde eu guardo meus itens Onde eu vou guardar, na verdade, entendeu? Tem que proteger mais, hein? Dá pra entrar por fora É, isso aqui é só... Isso aqui é difícil, acho que não viu Agora, em uma dessas casas tem um baú secreto com mais um segredo Você vai ter que descobrir qual é Baú secreto com segredo? Exato Vou perguntar pro meu amigo Villager se ele sabe de alguma coisa Amigo Villager, não conta, não conta Você sabe de alguma coisa aqui? Não escuta ele não, escuta ele não, sai, sai, sai Não conta, Villager, eu te dou uma esmeralda Ai, eu não sei não, hein Viu? Ô, Alex, o que você fez, cara? Ele é meu amigo, velho, ele é meu amigo Tá, vou ter que achar então na raça, né? Que isso Vai lá que você consegue, cara Hum, não, não é esse Você vai saber de cara qual é o baú com segredo Ok, ok Tô olhando aqui no mapa pra ver se eu acho alguma coisa Achei! Achou? Achei Ele achou mesmo É o mapa que me ajudou Ah, mas que troca, você tá achando muito rápido Foi os Villager que me ajudou também Eu falei pra ele não ajudar, não vou te dar mais esmeralda também Mas eu te dou, tá, Villager? Eu te dou Eu te dou, tá, Villager? Eu te dou